A New Holland conquistou aqui durante a 26ª Green Show um dos prêmios mais esperados pelas marcas. 15 marcas estavam concorrendo com 44 produtos e a gente teve o Trator do Ano. Juliano, o que levou esse trator a ganhar esse título especial? Em primeiro lugar é um prazer estar aqui concedendo essa entrevista para vocês. Bom, esse é um trator da categoria Special. É um trator que veio marcar realmente a raiz do trator, principalmente para agriculturas adensadas. Agriculturas que demandem espaços curtos, confinados. Agriculturas onde, principalmente na região do café, nós temos espaços muito curtos, muito estreitos. Ele é um trator que vem com 1,30m de largura. É um trator que te possibilita fazer raio de giro de 2,9m. Isso tudo se dá justamente pelo fato de nós termos um eixo, que é o eixo Supersteer. É um eixo que te possibilita na articulação do pneu, junto com o eixo, ele faz com que o teu raio de giro aumente. Então, esse é um dos diferenciais, além de toda a tecnologia que esse trator já traz para nós. Trator de 4 cilindros, turbinado, interculado. Uma cabine Blue Cab, que é uma cabine já preparada para passar defensivos agrícolas. E, além de toda a estrutura da máquina que nós já temos. E a gente ficou muito grato por ter ser esse trator escolhido hoje, o trator do ano, para a nossa satisfação. E em que categoria ele foi premiado? Na categoria Especial, são categorias de tratores especiais. Categorias de tratores que oferecem algo a mais para o agricultor, hoje aqui, o agricultor brasileiro nosso. É só para café? Café, no caso aqui na região de Minas, o que a gente utiliza mais é café, uva, maçã, pera, oleoricultura. Então, são tudo o que a gente imagina de regiões de agriculturas adensadas, confinadas, ele está preparado para isso. Um detalhe também, ele não é só um trator cabinado. Se a gente quiser, com um trator plataformado, ele também tem a disposição, a gente tem para oferecer para o nosso cliente. A marca New Holland está presente há mais de 50 anos aqui no Brasil. Conversa conosco o presidente mundial da marca. Carlos, como é que a New Holland vem se posicionando no mercado ao longo desses anos? E agora com essa estratégia de inovação, de tecnologia e interatividade? A marca New Holland se posiciona aqui no nosso mercado como posição de liderança. New Holland, como você sabe, é parte do grupo CNH, que é parte do grupo Fiat. E sempre tivemos a América Latina e o Brasil como mercado muito importante, como mercado de grande presença. Não só presença comercial, mas também presença como fábrica. Temos fábrica aqui em Piricicaba, em Sorocaba, em Curiciba, em Belo Horizonte e em muita parte. Além disso, aqui a marca cresceu muito nos anos passados. Começamos com uma linha de produto não completa, mas ano depois de ano juntamos mais produtos. E agora podemos dizer que também aqui no Brasil, como no resto do mundo, a marca New Holland é uma marca de gama completa. É um full-liner, é uma característica de New Holland. Nós somos full-liner, nós somos em grado de fornecer aos nossos clientes e aos agricultores todos o equipamento de maquinaria necessário. E além disso, como você tem já citado, estamos também focando os novos investimentos sobre a nova tecnologia, o que é que nós chamamos de agricultura 4.0, que é agricultura de precisão e agricultura de escambio de dados, de Big Data, de IoT. Agora aqui lançamos o Connect Agro, que é uma plataforma aperta para o escambio de dados. Portanto, toda a nova tecnologia está passando um pouco da produção das máquinas mesmo. Portanto, como se diz em inglês, da hardware, vamos passar a gestão do dado que é o software. É isso onde a gente está apontando agora. A gente tem números bem interessantes que mostram que uma a cada três colheitadeiras vendidas no Brasil e no mundo é New Holland, assim como uma a cada quatro tratores. A que você atribui esse bom desempenho? Eu acho que nós atribuímos esse bom desempenho ao esforço de toda a catena que está ligada à New Holland. Principalmente, inclusive, como dizemos, a nossa empresa, CNH, que nos dá os recursos para investir no produto. Também a parte aqui, a parte de comerciais, portanto a presença comercial, que não é só a presença da nossa gente, mas também da nossa rede de concessionários. Aqui no Brasil temos a rede de concessionários mais forte e mais importante do mundo. São concessionários profissionais, são concessionários que são em grado de assistir aos clientes e são em grado de resolver todos os problemas de todo o cliente. Porque, como a gente sabe, todas as máquinas podem ter alguns problemas. Claro, não há máquina perfeita, mas o importante é a rapidez, portanto, o apoio que os concessionários são em grado de dar aos clientes se acontece alguma coisa. É claro que a gente também ajuda diretamente os clientes com o serviço de peças. Temos CNH Parts, temos também um serviço completo de financiamento, CNH Capital. Portanto, eu creio que a força da marca é oferta completa, que não é só do produto mesmo, mas é o que nós chamamos de produto alargado. Portanto, todo o serviço conectado com a colatividade da nossa marca. Você citou a agricultura 4.0, agora muito se fala em sustentabilidade, em conexão entre as máquinas no campo, essa gestão agropecuária. Quais são os desafios que vocês encaram nos próximos anos? Eu tenho muito gosto que você falou, inicialmente, de sustentabilidade, porque como marca nós vemos a sustentabilidade, inclusivamente, em duas partes importantes. A primeira é a sustentabilidade também ambiental e ecologica. Como você sabe, nós estamos à vanguardia com o desenvolvimento de energia alternativa e de carburantes alternativos. No ano passado, aqui no Agrisola lançamos um trattore a biometano, que é um trattore que é in grado de operar com o biometano, portanto, com o mistério de energia de carbono na área zero, portanto, limpeza assoluta, mas também temos que ter uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade econômica para os nossos clientes, para os agricultores, que vai a passar não só através do uso das máquinas, mas também do uso de todos os mesmos agronômicos, portanto, pode ser o semente, pode ser os adubos, pode ser todos os tratamentos, e é aí que a gente está apostando agora, nessa nova agricultura, que é não só gestar os dados, mas entender os dados, analisar os dados. Nós temos alguma parceria muito importante, por exemplo, Farmerech, estamos aqui, temos uma parceria aqui no Brasil, e a gente costuma dizer que, para ser sustentável economicamente, nós temos que fazer mais gastando menos. Essa é um pouco a moto da New Holland, fazer mais gastando menos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma